Cheio de maromba cheio Cheio de maromba cheio Cheio de cabu Cheio de truá Cheio de maromba cheio Seu boiadeiro por aqui choveu Seu boiadeiro por aqui choveu Choveu que abarrotou Foi tanta água que seu boi nadou Seu boiadeiro por aqui choveu Seu boiadeiro por aqui choveu, choveu que a barra rodou, foi tanta água que meu boi nadou. Seu boiadeiro por aqui choveu, choveu que a barra rodou, foi tanta água que seu boi nadou. Seu boiadeiro por aqui choveu, choveu que a barra rodou, foi tanta água que seu boi nadou. Seu boiadeiro por aqui choveu Seu boiadeiro por aqui choveu Choveu que abarrotou Foi tanta água que seu boi nadou Seu boiadeiro por aqui choveu Seu boiadeiro por aqui choveu Choveu que abarrotou Foi tanta água que meu boi nadou Na minha boiada ainda me faltam bois Ou me falta um ou me faltam dois Na minha boiada me faltam bois Ou me falta dois ou me faltam três Na minha boiada me faltam bois Ou me faltam dois ou me faltam três Na minha boiada me faltam bois Ou me falta um ou me faltam dois Na minha boiada me faltam bois Ou me faltam dois ou me faltam três Na minha boiada me faltam bois Houve falta um, houve falta um...